Qual a sua religião, qual a sua idologia, qual a sua nação Qual o seu nome, de onde você vem, sua classe social, quanto dinheiro tem Será que isso importa? Eu quero uma resposta Enquanto isso, não nasce de armas na mão, espanque o meu pobre cidadão Intolerância 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 Não há racismo e a discriminação, não há miséria, fome, falta e libertação Não há neonazismo e a ignorância, não há desgraça coletiva, não há intolerância Cruzes queimam no seu jardim, a guerra santa já começou Estrangeiros mortos em Berlim, Nova York, Paris, Londres e Moscou É a solução final, conflito racial Entenda isso, se for capaz, é na diferença que nós somos iguais Intolerância 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 Será que é necessário que nos batemos? Não utilizamos a inteligência que temos Maldados uns contra os outros, mate o seu próprio povo E aí o sistema te vence de novo Não seja um pilantra, partida e canalha Não deseje o mal, não mande seu filho pra vala Não destrua o futuro pensando em vingança Genocídio, suicídio é intolerância Intolerância Não, não Intolerância Não, não Intolerância Não, não Intolerância Não, não Se inscreva no canal Se inscreva no canal